Bom dia, professores, como vocês estão fazendo hoje? O que é isso? Nossa aula de hoje é a unidade 2, a postula 1. Só que a primeira aula é gravada em vídeo. Oficialmente ficamos, né? O professor já fez uma live explicando tudo sobre esse conteúdo. E agora o que eu farei a vocês, em vídeo curto, explicarei, em resumo, o que consta dessa apresentação. A apresentação de Powerpoint, ela está sendo anexada junto com o vídeo do Campo Atividades, Plataforma Positivo ON, ok? Então, se você não conseguir enxergar através da filmagem, não, por favor, não fiquem nervosos, porque o Powerpoint que eu farei com música ali para vocês, ele vai também estar anexado lá para o seu acesso. E aí você vai poder salvar e acessar quantas vezes você puder até 2035. Então, vamos lá. Conteúdo usado pela live, que é um conteúdo que eu estou trabalhando, é... Peço, peço, peço contigo. Peço, peço contigo da língua de revisão. E o sim, peço, de certa forma, também a revisão, porque você já fez a live a respeito. Vamos lá. Gente, passado simples é utilizado para... Para a situação de acontecer um passado e um tempo definido, ok? Já foi finalizado. Não se esqueçam que, como já foi explicado para vocês, nós temos verbos regulares e irregulares. E o auxiliar, ao invés de tudo e dança, que é utilizado em interrogação ou negação. No caso do sim, peço do passado é o dívida. Combinado? Verbo subir não está aqui nesse sim, peço, nesse momento, verbo subido. O passado é usado no peço contínuo. Ok, plumbinha? Então, beleza? Então, pensem comigo. Verbo irregulares, verbo irregulares, passado e um tempo definido, o que já aconteceu. Que expressões, geralmente, você irá ler ou falar em uma frase no tempo passado? Pensem comigo. É importante entender o conteúdo, Peter? Por que é importante? Porque quantas coisas que você, em inglês, gostaria de compartilhar com alguém, que não está acontecendo nesse momento, ou seja, não vai fazer sentido? Não acontece agora, mas já aconteceu ontem, por exemplo, ou uma semana atrás. E, para que você fale corretamente, você precisa sobre esse conteúdo. Combinado? Expressões que aparecem, geralmente, como sugestões. Yesterday, on-day, today before yesterday. Às vezes on-day, yesterday morning, ontem de manhã, yesterday afternoon, ontem 지금 Delgar, ontem atrás, last night, that night at night, last year, the past ,last one, last June, last sovares, the past, the past, last week, yesterday passada. Pode ser que talvez 3 semanas atrás, no mês de final, e assim, x por dia a fim, se esteja definindo o que pode acontecer. E já tentei fériau que essa passagem aula. Ok? Conforme as frases afirmativas. Até então, elas vão ser adicionadas para verbos regulares, o verbo regular no passado simples, frase afirmativa, você vai adicionar, ele vai acabar em ED, sempre em ED, numa frase afirmativa. Eu joguei basquete ontem, verbo to play, I play it, best for yesterday, acréscimo de ED. O verbo like, por exemplo, ele acaba em ED, como é que eu faço, adiciono mais um E? Não, ele só adiciona o D, mas vai continuar terminando em ED. Agora, se o verbo acabar em curso, o anti-Y, o que acontece? Acontece o seguinte, você retira o Y, olha o verbo return, que o return acaba em D, Y. Então, caiu o Y e foi adicionado em ED. Ele estudou em espanhol, para o testes, return is for the test. E aqui, a explicação vai ficar voltada para vocês. Caso o verbo, ele tenha uma, duas sílabas, e tenha um consoante, vocal consoante, antes do acréscimo de ED, precisamos duplicar a última consoante. Não se esqueça, o que você está falando de verbos regulares, forma afirmativa. Exemplo, E.O. sempre é maior mesmo. I thought, mais mal eu ia escrever aí. O verbo love é B.U.G. Consoante, vocal consoante. Eu dupliquei o outro G. E aí, eu estou com ela no passado, de forma correta. Ok, turma? Aqui, eu fiz exemplos de frase, usando o verbo irregular. O verbo irregular, ele já não tem uma regra. Tá? Ele não segue um modelo pré-estabelecido como o verbo irregular, que é a questão de ED. Dessa forma, ele não possui uma forma própria. São variáveis. Exemplo, o verbo mir chegou. O verbo é o verbo mir. A megan foi a shopping ontem. Megan went, se o demônio é ser rei. O verbo, se ela quer contar, ele colocou. Há ele no segredo. He told him a thing. Life, escrever, vira broke. Wake, se acordar, vira woke. Forgive, vira forgiven, que é perdoado. E fazer um verbo irregular, aplicabilidade, filmes legendados, teatro. Integração é a lema da música que você está ouvindo. E a prática, você vai absorver aos poucos. O verbo irregular, ele está em bem menor quantidade do que o verbo irregular. A lista não é muito longa, mas ela precisa absorver para que você possa falar corretamente. Então, como fazemos o termo? Sujeito, o DIN, que é o auxiliar, sujeito, o verbo principal, compreendente. Detalhe, os verbos voltam para a base, independente de se é regular ou irregular. Por exemplo, você lavou o cabo, se fosse a afirmação, ia ter o EV. Na pergunta, não. Did you watch? Saiu o EV. O verbo, o go que é irregular e vira o ace? Na hora de fazer a pergunta, fica, did you go? Did you go? Ok? Ou seja, é isso que acontece. O verbo volta para a base, independente de se é regular ou irregular. E para fazer a negação, você pega, ao invés de do e no, ou do e no, que você usa como presente, você coloca aqui, mais o nosso. Por exemplo, você não lavou o cabo, did you go to watch the car? O verbo watch não está com o ED. Ou seja, em resumo, a questão do ED, ao final, os verbos regulares, e a alteração sem uma regra, que acontece com os verbos irregulares, você só precisa saber disso na hora de afirmar, negar e interrogar. Não. O verbo diz que é igual quando o celular é ele no tempo presente. Certo? Tudo. Aqui, o passado contínuo profissional, eu vou mostrar isso para vocês. Eu coloquei no slide para que você porta seus 800 reais. Que é o uso do Oz and War, mais leve na energia. Aqui eu tenho frase da afirmação. He was the same in English. É um exemplo. Lembra? Agora aqui negação. They were not traveling last month. Na hora de pensar o verso B vai na frente do sujeito. Tá bom? Só que sempre você precisa ter um contraste do passado simples. Um assunto que já aconteceu no ED. E o passado contínuo, um assunto que estava acontecendo no passado. Então, o passado simples é um termo verbal em inglês, que se respeita a uma situação ocorrida no passado, e que já foi finalizada. Já o passado contínuo que foi confirmado no passado, ele é uma ação que estava sendo realizada no passado. E, para a construção da base, foi necessário utilizar o Oz and War, mais leve na energia. Exemplos aqui, ó. Ela trabalhou, antes de ontem, to work in religion for yesterday. Ele estava estudando espanhol. He was studying in Spanish. Dois termos verbais de passado. Obviamente, tendo uma tarefa. Página 29 da possível exercício de dois. Cadê a identidade? Página 11 e 12 inteira. Ok? Não se assustem mais dessa coisa com o exercício de dois. That's all. Thank you so much. And I'll talk to you guys on my next class. Bye bye.